O aumento das passagens do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia foi um dos assuntos discutidos aqui na Assembleia Legislativa na sessão de hoje. Debutados utilizaram a tribuna para defender a qualidade do transporte na Grande Goiânia. É um aumento inoportuno, vem numa hora onde a classe trabalhadora não tem aumentos, é um momento de instabilidade econômica, muitas empresas negociando inclusive redução salarial para não demitir. Então eu acho que vem num momento equivocado, não vem num momento certo. O combustível não tem sofrido aumentos, ao contrário, deveria reduzir porque o barril de petróleo que era 141 dólares caiu para 40 dólares. A gente não entende porque o governo federal ainda não aplicou essa sua política para reduzir os preços dos combustíveis. De forma que vem um aumento, mas também não vem aí em contrapartida um aumento da qualidade do transporte. A gente vê que o horário de pico continua faltando ônibus, as pessoas estão sendo transportadas, como transportam animais às vezes. De forma que a gente lamenta, espera que já que vai acontecer mesmo, seja revertido em qualidade. Porque a maneira como está sendo trabalhada a política do transporte coletivo em Goiânia, ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser trabalhada com mais planejamento para não emperrar ainda mais o trânsito que a cada dia que passa piora na capital do estado. Então a gente vê com preocupação porque acho que não era esse o momento, não é o momento de mais aumento. Para Isaura Lemos, os usuários merecem um tratamento melhor. Eu penso que todo o acordo e toda a concessão de serviço público é uma via de duas mãos. O poder público cumprir a parte do acordo e no caso do aumento do transporte foi um acordo feito de que anualmente haveria esse aumento. Mas por parte das empresas de transporte coletivo não está havendo a contrapartida. A qualidade continua péssima, as famílias de várias regiões da região metropolitana estão reclamando. Ônibus insuficientes, atendendo de forma precária, principalmente no horário da ida e do retorno do trabalho. Então nós queríamos que as empresas cumprissem a sua parte, porque o contrato visa essa questão. E a partir do próximo domingo, entre em vigor a nova tarifa, que passa a valer R$ 2,25, um reajuste de 12,5%. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri